Obrigada. Professor Irineu, que inclusive é membro desta comissão, nosso amigo, deputado Elismar Prado, Inácio Franco, Marquinhos Lemos, Rosângela Reis, Ulisses Gomes. Presencialmente estão presentes nosso deputado amigo aqui, Marquinhos Lemos, Bernardo Mocida, e eu já aproveito, Bernardo, para lhe parabenizar mais uma vez, não somente por estar nesta comissão, que sei que é de extrema importância para Minas, mas especialmente para a tua região, mas também pelo início dos trabalhos nesta casa. E cumprimento meu amigo, Dalmo Ribeiro, uma grande liderança e uma grande referência para Minas Gerais e para todos nós mais jovens que desejamos ter um legado aqui nesta casa. Parabenizá-lo também por estar conosco nesta comissão. Cumprimento o deputado André Quintão, que também está aqui presente, grande amigo. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Registro a candidatura do deputado Tiago Cota para presidente e do deputado Dalmo Ribeiro para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação... Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Para o presidente, vossa excelência. Como vota o deputado, e aproveito para cumprimentá-lo também pelo belo trabalho na comissão... Na comissão de turismo e gastronomia, nosso amigo, professor Irineu. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Eu, deputado Tiago Cota, voto sim. Eu, deputado Tiago Cota, voto no deputado Tiago Cota. Já? Eu vi, você também teve a votação. Eu, deputado Tiago Cota, voto sim. O deputado Tiago Cota recebeu quatro votos. Não houve votos em branco. Proclama eleito para presidente o deputado Tiago Cota. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Suspendemos a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico por alguns minutos. Trabalhos. O deputado Bernardo Mucida. Registro a retirada da candidatura a vice-presidente desta comissão do deputado Dalmo Ribeiro para entendimentos. E passo a palavra ao deputado Bernardo Mucida. Bom, declaro empossado como presidente o deputado Tiago Cota. A gente já conversou que passamos no mesmo ambiente. Agradeço ao voto dos nossos nobres colegas, em especial ao deputado Bernardo Mucida. Sabemos do desafio que temos pela frente, sobretudo na retomada da economia da nossa Minas Gerais. E essa comissão será fundamental para tal. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.